Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai fazer um vídeo inédito, maravilhoso, incrível aqui no canal que é nada mais nada menos do que desenhando com uma bela borracha Vocês vêm impedindo esse desafio há muito tempo O desafio é um desafio assim, bem diferente na verdade É assim, vou explicar pra vocês A gente vai pegar um lápis e uma folha Vai rabiscar inteira essa folha Depois de uma piscada, a gente vai vir com a nossa borracha linda e maravilhosa aqui, ó Novinha Acabei de abrir essa borracha pra não trazer uma borracha toda imunda aqui, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa borracha aqui e vou fazer um belo desenho tirando o lápis Será que vai ficar legal? Eu espero que sim E também, quando acabar o vídeo do desenho, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de borracha Sim! Eu tenho uma coleção de borrachas, borrachas muito fofinhas, muito bonitinhas Então é isso aí, hoje a gente vai ter basicamente dois vídeos em um só, tá bom? Vai ser um vídeo bem legal e é isso O nosso desafio do like de hoje é dar um like com a borracha Mentira! Eu acho que com a borracha não vai funcionar Tem, tem aí? Tem, tem, tem? Se não der com a borracha, vocês podem tentar dar com o dedo mesmo normalmente, tá? Pega lá sua borracha da escola e tenta dar vários likes aqui no vídeo da Tia Rê Se não der, tudo bem, você dá com o dedo mesmo, tá bom? A gente continuou conversando durante o vídeo então, galera Hoje vamos ter dois vídeos em um Que maravilha, né? Vamos começar então? Bora lá! Galera, então eu vou mostrar pra vocês as borrachas que a gente vai usar Resolvi usar mais do que uma Essa primeira aí, meio molengona que vocês viram É um limpa-tipo, tá? Vou usar também essa borracha elétrica Ela não machuca, como vocês podem ver Ela é uma borracha 100% segura Vou usar também aquela borracha linda, maravilhosa, verde água E essa daí de caneta que eu sempre uso, beleza? Bom, galera, então primeiramente o que eu vou fazer? Eu peguei uma folha tamanho A4 Que é essa folhinha aí que a gente usa na escola e tudo mais E eu vou pintar ela com um lápis 5B, tá? Eu ia usar um 6B, mas eu não achei nem um lápis 6B jogado nas minhas coisas, infelizmente Então eu tive que usar o 5B mesmo Porque o 5B, ele é um lápis mais escuro e mais macio Então é mais fácil aí pra você pintar a folha Caso algum de vocês aí queira fazer essa brincadeira de desenhar com a borracha Eu aconselho que vocês façam com um lápis macio, tá bom? E vão pintando a folha aí parte por parte Como vocês podem ver aí no vídeo Em alguns momentos, determinados momentos do vídeo Eu vou parar de pintar porque o meu braço começou a doer, né? Também, né, gente? Pintar uma folha inteira assim não é mole não Ainda mais que o lápis tá meio pequeno aí, como vocês estão vendo Aí eu tive que apontar várias vezes também Tive que passar mais de uma vez pra ficar mais forte Talvez se eu tivesse feito com o lápis 6B ou maior Eu tinha feito mais rápido, né? Mas beleza, tudo bem, tudo bem Como vocês estão vendo aí, já tô terminando de pintar Eu levei aí mais ou menos uns 15 minutos pra pintar essa folha inteira Porque meu braço doeu muito Agora eu tô passando o... Quer dizer, já passei, né? Porque aqui o negócio é acelerado Tem que falar muito rápido, rápido, rápido Então, eu passei aí, como vocês podem ver Um papel higiênico por cima Aí vocês me perguntam Tia Ria, por que você passou um papel higiênico por cima? A folha tava suja? Não, na verdade eu passei pra deixar assim mais... Como posso dizer? Homozêvio, sabe? Igual a receita lá do bolo da sua avó Homozêvio Aí eu resolvi começar a fazer uma casinha Eu vou fazer uma paisagem Eu nunca faço paisagens aqui no canal Então eu achei que seria um bom momento, né? Fazer uma paisagem bem bonita Vou fazer também... Nossa, tá passando um carro aqui na rua, gente Espero que vocês não estejam escutando Mas tudo bem Sempre passa um monte de carro quando eu tô gravando Não sei porquê Acho que eles falam A Renata tá gravando, galera Bora lá passar na rua dela Fazer um bom barulho Uhul! Então, gente Agora começou a passar um homem falando com alto-falante Ah, tudo bem Ignorem, ignorem Presta atenção apenas na Tia Ria Eu usei também algumas borrachas diferentes Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, né? Usei... Além da elétrica Eu usei aquela verde Usei todas, na verdade A elétrica Eu achei ela boa pra fazer essas pintinhas que eu fiz aí Como se fosse neve Flores Eu usei essa outra azul que vocês estão vendo aí Pra fazer esses pinheiros Achei que ela foi muito boa pra isso E usei... O limpa-tip eu vou usar pra fazer ali as nuvens Uma espécie de nuvem, neve Nem eu sei direito o que foi que eu fiz Eu sei que ficou bom Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Desse desenho Já tá quase pronto Olha lá, agora eu tô usando aquela... Usei, na verdade, né? Que é muito rápido Usei aquela borracha super mole aí Pra fazer as nuvens Não uma borracha, né? Um limpa-tipo, na verdade Me cafundi as ideias aqui E eu achei que ficou bem legal Consegui usar todas as borrachas Se vocês quiserem, mais pra frente Eu posso fazer um outro vídeo desse Desenhando um rosto Ou sei lá o quê Comentem aqui embaixo também O que vocês gostariam de ver eu desenhando É... Com outros tipos de materiais, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final Espero que tenham todos gostado E fiquem por aí Porque eu vou mostrar minha coleção de borracha Beleza? Beleza? É nóis! Vamos começar então, galera A segunda parte do nosso vídeo Do dia da borracha Mentira, não existe dia da borracha Mas aqui no canal vai existir Tudo bem Olha só, gente Essa daqui é a minha borracha Já favorita Já vou começar mostrando ela pra vocês Que é a borrachinha do Finn De Hora de Aventura É uma borrachinha Muito bonitinha Muito bonitinha Olha só a carinha dela Bem bonitinha, né, gente? Depois dessa borrachinha A minha outra favorita É essa daqui do Bimo De Hora de Aventura também Como vocês sabem A Tia Rê ama Hora de Aventura Por isso que elas são as minhas favoritas Não tinha dos outros personagens Porque se tivesse, com certeza Eu ia querer também Aí aqui nós temos uma borrachinha Bem fofinha Bonitinha Da Hello Kitty Gente, eu não tiro do saquinho Porque se eu tirar do saquinho Fica tudo empoeirado Encartido Aí fica parecendo borracha véia, né? E eu não quero que as minhas borrachinhas Fiquem velhas Então vou deixar elas no saquinho mesmo Tá bom? Eu sei que vocês vão perguntar Tem essas duas aqui do Mickey Que são muito bonitinhas Olha só, gente Aqui tem o corpinho inteiro do Mickey E aqui só tá escrito Mickey Mouse Aí aqui do outro lado é branca E essa daqui é branca também Tem essa daqui desse bicho bem esquisito Que parece o Elvis Presley Com esse óculos bem doidão Achei bem legal as cores dessa borracha aqui Por isso que eu tenho ela também Muito louca Tem essa daqui Que vocês provavelmente já viram Eu usando ela em algum vídeo Ela tá até meio encardida Que não era pra usar Mas eu usei pra ver se era boa Essa daqui é boa, viu, gente? Foi um real Vou colocando aqui assim, ó Pra vocês irem recapitulando as borráquias Darth Vader Essa borracha aqui Ela é diferente Porque ela é preta E também ela tem esse adesivo aqui na frente Eu acho que ela não deve ser uma borracha muito boa Pra se usar Porque se você passar ela no papel Eu acredito que ela vai rasgar Ou vai estragar o adesivo Essa daqui é uma borrachinha Que eu gosto bastante É uma borracha que parece uma salsicha Com óleos Com touca E com cachecol É bem engraçada E ela tem os dois lados também Olha, gente, que maneiro Pega Essa daqui é a primeira borracha da minha coleção Como vocês podem ver Ela já tá bem velha Olha só Aqui já tá toda manchada Porque ela tava fora do saquinho Ela já veio, na verdade, fora do saquinho E aí eu fui passar álcool nela Olha só Meu Deus, como eu sou inteligente Não é mesmo? Fui passar aqui pra limpar E aí acabou saindo a tinta, né? Óbvio que isso ia acontecer Mas eu, inteligente que sou Não pensei nisso Gente, agora vocês vão ver as borrachas Que dá mais vontade de comer no mundo Olha só Essa daqui é uma borracha de bolinho, ó Tem os morangos O chantilly Aí aqui tem a parte da bandeja E olha só que legal Tudo isso daqui sai, ó Ela desmonta inteirinha, gente Fala se não dá vontade de comer esse bolinho Olha que gostoso Nham, nham, nham Ih, eu nunca vou usar, tá, gente? Eu sei que vocês vão perguntar Mas dá muita dó de usar Então eu nunca vou usar Continuando nessas que dão vontade de comer Tem essas aqui, gente Olha, que também são de bolinhos Elas são iguais E elas também se desmontam inteirinhas Olha, sai aqui o moranguinho E aí sai também esse matinho Que eu não sei o que que é Sai o chantilly Sai o cake E sai aqui, ó Essa partezinha Olha, gente Dá muita vontade de comer, né? Fala sério Olha, hum, que gostoso Tem esse picolézinho também Que parece ser um picolézinho de limão, ó Ele sai a casquinha, né? Ou a cobertura Aí aqui dentro ele parece a massinha E sai o palito também Olha, gente Aqui são mais duas borrachinhas de bolo também Que desmontam Olha só Desmonta essa parte E essa parte aqui, ó Nossa, eu tô quase rasgando o negócio Beleza, deixa assim mesmo Vamos desmontar, não Aqui tem uma casquinha Com sorvete de morango por cima Parece ser bem gostoso, né, gente? Pena que é uma borracha E desmonta também Olha que legal Agora nós vamos para a nossa última borrachinha, gente Que pena, tava tão gostoso Essa daqui é uma borracha de donut E, ó, uma rosquinha Sai o recheio Olha, gente, que gostoso Parece de verdade Essa parte aqui, né? E acabaram as nossas borrachas Gente, a minha coleção é pequena Mas ela é bem fofinha, né? Fala sério Comentei aqui embaixo Qual a borrachinha favorita de vocês Não se esqueçam de deixar bastante like no vídeo Vamos tentar deixar muito, muito, muito like Porque aí eu trago mais vídeos diferentes Como esses Mostrando algumas coleçõezinhas De coisas que eu tenho, tá bom? Comenta aqui embaixo também Quais coisas que vocês gostam de colecionar A Tia Rê adora essas coisas de coleções Eu coleciono várias coisas, tá bom? E sigam lá no Instagram também Renata Acelli com dois asas Eu tô sempre avisando pra vocês Quando vai ter vídeo novo Tema de vídeos novos e tudo mais Então vocês podem me acompanhar por lá também Que sempre tem as novidades lá primeiro Também posto todos os meus desenhos por lá A gente já tá com mais de 60 mil seguidores no Instagram Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz Fiquem bem Fui!